Sabe essa dor que você sente que não consegue explicar? Esse sofrimento e tristeza que acha que ninguém é capaz de entender? Sabe esse momento difícil que você vive agora e que acha que ninguém enxerga? Deus vê, Deus sabe de tudo, Ele conhece todas as dores do mundo Ele carrega essa dor com você, Ele está dentro do seu coração Mas Deus não coloca no caminho de ninguém um obstáculo maior do que uma pessoa é capaz de ultrapassar Se sua cruz lhe parece pesada, respire fundo e tome as forças e siga Você verá que conseguirá levá-la até onde for preciso e na hora certa se livrará dela Deus é misericordioso E se passamos por dificuldades na vida, é para crescermos É para nos tornarmos pessoas mais sábias Nada é por acaso Confia sua vida ao Senhor e segue em frente Vá em paz, resigna-se à vontade dEle Busca serenidade e logo você vai entender Tudo tem o porquê Ânimo E força Às vezes é necessário excluir pessoas Apagar lembranças Jogar fora o que maçuca E abandonar o que nos faz mal Se libertar de coisas que nos prendem Espere sempre o melhor Prepare-se para o pior E aceite o que vier Ouse Arrisque Não desista jamais E saiba valorizar quem te ama Esse sim merece o seu respeito Quanto ao resto Bom, ninguém precisou de resto Para ser feliz Bom, ninguém precisou de resto É só um said Bom, ninguém precisou de resto Quer um, ninguém precisou de resto Quanto ao resto